Oi gente, sejam bem-vindos ao canal. Eu me chamo Gabriela e você está aqui no Jara Tarte. Então, hoje eu vou trazer para vocês um vídeo falando sobre os 5 primeiros volumes da série Os Bridgetons, da saga que foi escrita pela Julia Kim. Mas antes disso, antes de começarmos, queria pedir para vocês, se forem comprar qualquer coisa, seja pela Submarino, pelas Americanas, Shoptime, Sou Barato ou Amazon, compre pelos meus links que eu vou deixar aqui embaixo. Todos os vídeos, eles sempre vão estar aqui embaixo na descrição. Por favor, compre pelos meus links, qualquer coisa que vocês forem comprar. Se tiver necessário, vocês podem comprar, entre o direito de celular até o livro, porque assim vocês vão ajudar muito o canal a crescer cada vez mais. Não esquece de deixar um like, se inscrever e compartilhar com os amigos esse vídeo para a gente conseguir alcançar cada vez mais inscritos e público. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo, meu Instagram, minha Michelin da Amazon, meu Scooby e meu Twitter, assim como o Instagram do editor. Então, por favor, não se esqueça de deixar um like, curtir e se inscrever se você não é inscrito no canal. Então é isso, vamos para o vídeo. Então, esse vídeo, na verdade, deveria ser um vídeo muito grande, só que eu dividi ele em algumas partes. Vou falar nesse vídeo sobre os livros Os Bridgetons, a saga que é da Julia Kim. Essa saga tem nove livros, mas dois extras. Só que para não ficar muito grande, eu acabei dividindo ele em algumas partes. Então, esse vídeo aqui eu vou citar só os primeiros e depois no próximo vídeo, que vai sair mais para frente, não por agora, eu cito os próximos. E por que eu resolvi trazer ele agora? Porque dia 25 de dezembro, bem no Natal, a Netflix vai lançar a primeira temporada de uma série sobre esses livros. Então, eu achei muito interessante trazer para vocês, falando um pouco mais dos livros, para quem não quiser mesmo ler eles, conseguir ter um conhecimento um pouco mais, sabe, sobre os livros, sobre a série, para quando poder assistir, não ficar perdido, ter alguma dúvida. Então, esse aqui eu falo um pouco mais sobre esses cinco primeiros livros. Eu acredito que a série não vai mostrar a primeira temporada, todos os livros de uma vez, né? Vai mostrar de pouquinho em pouquinho. Então, eu resolvi trazer só os cinco primeiros livros mesmo, para conforme for passando, né, e a série estrear, vocês já terem uma noção mais ou menos do que vai ter. Então, como eu disse para vocês, a Julia Kim, ela é uma escritora. Dissetei ela várias vezes aqui nos vídeos, já do canal. Dissetei, inclusive, esses livros, porque eu sou uma grande fã dela. Ela é uma escritora de romances de época, ela tem várias coleções, e os Bridgestons foram um dos primeiros que ela escreveu, assim, praticamente, sabe? É uma saga bem grande, realmente. São nove livros, mais dois extras. E, assim, é espetacular. Se você chega em alguém perguntando, ah, eu quero começar a ler um romance de época, provavelmente alguém vai te indicar os Bridgestons, entendeu? Porque é um passo para você, assim, é muito difícil alguém ler e não gostar. Como eu disse, é romance de época. E os Bridgestons são uma família de oito filhos, se eu não me engano, oito filhos, que cada livro vai contando a história de um desses filhos, sabe? A vida de um desses filhos. Então, é... Os livros, eles seguem uma sequência diferente. Uma curiosidade sobre a família. Cada um desses filhos, eles são em ordem alfabética. Tipo, o primeiro filho se chama Anthony, o segundo, Benedict, o terceiro, Collin, o quarto é a Daphne, o quinto é a Eloise, o sexto é a... Qual que é o nome dela? D. Quarto. É. Como que é o nome da menina? Esqueci. Esqueci o nome dela, ficou no livro dela ainda. É a... É a Francesca, depois ele vem o Gregory e depois vem a Ria Sint. Eu não sei como isso não dizia. Então, é uma família, tem oito filhos. E cada um desses filhos é uma ordem alfabética, justamente para a mãe, a Violet, não se confundir. Então, ela colocou todos os filhos dela em ordem alfabética. E conforme vai indo os livros, eles vão contando a história de um desses filhos. Não necessariamente nessa ordem, eles vão em ordem ao contrário, né? Tipo, não precisa necessariamente seguir essa ordem. Mas vocês vão ver que eu vou explicar um pouco mais. E logo nas primeiras páginas, eles já mostram pra gente a sequência, né? Que vai aparecer os livros e a sequência de nascimentos de cada um. Esses livros foram escritos em 2013. Vieram aqui pro Brasil pela editora Arqueiro. Esse... Esse... Primeiro livro dessa saga se chamou Duque e Eu. É... Conta a história do Simon, que é um duque de Hastings. Ele acaba voltando pra Inglaterra na época da... Temporada, né? Que tava tendo. E ele acaba tendo que fugir das mães desesperadas que querem muito casar suas filhas com ele. Porque ele era um bom partido. Só que ele não queria casar. Então, ele acaba se aproximando da Daphne Bridgerton. Que é a quarta da linhagem dos Bridgertons. A primeira filha mulher. Porque ele era muito melhor amigo do Anthony Bridgerton. Que é o primeiro filho e o herdeiro, né? Dos Bridgertons. Então, ele conhecia... Sempre conheceu muita família. E ele vê a oportunidade de se aproximar da Daphne. E fingir que tava tendo interesse nela. Eles criam um acordo nisso. Ele vai fingir que tem interesse nela. Por quê? A Daphne... Ela nunca foi uma beleza tão tente assim. Nunca chegava às pessoas que ela queria pra cortejar ela. Porque ou tinha muito medo dos três primeiros irmãos dela. Que eram muito poderosos, né? E eles tinham medo. Ou então, porque ninguém se interessava por ela. Ela passava batido, sabe? Entre as pessoas. Então, ela viu a oportunidade de se aproximar da Daphne. E fingir que ele tava cortejando ela. Pra atrair a olhar da sociedade. Talvez assim, conseguir um casamento que ela queria. E ele vê essa oportunidade de se juntar com ela. E fingir que tá cortejando ela. Pra fugir realmente dessas mães desesperadas. Por casar suas filhas com ele. Então, eles acabam firmando esse acordo. Só que no meio disso, acaba que eles... Nesse de um alfinetar o outro, sabe? É uma leitura bem gostosinha. Porque eles ficam nessa de um alfinetar o outro. E eles acabam meio que se aproximando demais um do outro. E descobrindo coisas do passado do outro, sabe? A história de cada um. Então, eles acabam meio que tentando descobrir o que é isso que eles estão sentindo agora, sabe? Que eles começam a despertar certas coisas, certos sentimentos referentes um ao outro. A escrita da Julia Kim, não só nessa série, né? Nas outras também. Ela é uma escrita bem levezinha. Muito rápida de você ler. Você consegue terminar os livros dela que tem, normalmente, 300 páginas no máximo, assim. É bem rápido, sabe? Em uma semana, a gente já terminou tranquilamente. É uma leitura bem fácil. Tem muitos diálogos, assim, é bem fácil mesmo. E tem essa história de... Ah, eu te atendei, mas eu ao mesmo tempo te amo. E fica um alfinetar o outro. Então, são leituras bem gostosinhas. Esse primeiro livro tem uma problemática no final. Que todo mundo que lê vai saber. Quem for ler também vai entender. Mas, se você for começar a ler os bristantes, começar por esse livro, por favor, não desiste, entendeu? Os outros são bem melhores, não vão ter isso. E, uma coisa também que eu tenho que dizer. Eu esqueci. É muito importante, quando vocês forem ler esses livros, lerem pela sequência certa. Porque um livro vai ter spoiler do outro casal, entendeu? A sequência dos livros sempre vai ter spoiler do primeiro, do anterior. Então, é muito importante vocês seguirem a sequência certa. Então, vocês vão pegar muito spoiler dos outros casais e das outras histórias. E, essa edição do que eu, tem duas edições. A normal e a edição de luxo. A edição de luxo é um pouco mais cara. Só que foi lançada esse ano ainda, se não me engano. Mas, é muito bonito. O segundo livro se chama O Visconde que me amava. Ele conta a história do Anthony Bridgerton. É o primeiro filho dos Bridgertons. É o herdeiro. Porque o pai dele faleceu muito cedo. Então, ele acabou sendo que assumiu tudo. A responsabilidade do poder, né? De Visconde. E de cuidar da família. Então, conta a história de Anthony. Que ele não quer se casar. Com ninguém. Porque ele tem muito medo de se apegar a alguém. Se apaixonar e sofrer, né? Pela perda dessa pessoa. Ou sofrer qualquer outra coisa. Então, ele escolhe. Ele entra na sociedade pronto pra casar. Mas, não por amor. Ele quer casar. Apenas pra ter uma mulher. Uma companheira. Pra ajudar ele a construir a vida. Mas, ele não quer se apaixonar. Então, ele acaba escolhendo a Edivina. Que é uma debutante. Que ela é muito linda. É a mais bela daquele... Daquela região, né? Daquele evento. Daquele ano. Naquela temporada. Só que a Edivina é a irmã mais nova da Kate. E a Kate, ela não aceita que os dois se casem. Porque ela acredita que o Anthony, ele é um libertino. Então, ele não acredita. Ela não acredita que ele possa ser um bom marido pra irmã. E o Anthony, ele acaba tendo que convencer a Kate. De que ele é, sim, uma boa pessoa. E que ele pode ser, sim, um bom marido. Só que, nessa dele tentar convencer ela. Acaba acontecendo várias situações engraçadas, sabe? Dos dois. Que ele fica tentando comprovar pra ela que é uma boa pessoa. Mas, ela fica aporreando ele, sabe? Enchendo o saco dele. E os dois ficam muito nesse hate love, sabe? Tipo, eu te odeio, mas, no mesmo tempo, eu te amo. E aí, eles ficam finitando, finitando. Até que a Kate começa a descobrir mais sobre o passado dele. E ele começa a descobrir que ela não é essa pessoa tão chata assim como aparentava ser, sabe? Tão cri-cri. E eles acabam se aproximando muito. E entram nesse dilema. Ele não sabe o que fazer. Se ele casa com a Edivina e tem o que ele sempre desejava a vida inteira. Ou se ele casa com a Kate e tem o que ele deseja agora, nesse momento. E a Kate fica, ah, mas será que ele não tá só querendo entrar na minha vida? Só pra me influenciar, aceitar que ele casa com a Edivina? Será que ele não tá comigo só por causa da beleza Edivina, sabe? Tipo, só quer conquistar a Edivina e não o que eu tô querendo realmente que ele seja? Tipo, ela fica nisso, ah, mas será que ele não deseja a minha irmã? Ao invés de Edivina e fica nisso. Então nessa história você tem que acabar descobrindo. Ele tem que escolher entre o que ele desejava antes ou agora. E ela tem que decidir e escolher se confiar nele ou não. Esse livro que eu acabei de citar pra vocês, mas o próximo que eu vou citar agora, é um dos meus preferidos dessa saga até agora eu escolhi. Esse da Kate é muito interessante, sabe? Ela com esse tipo, ficar finetando mesmo o Anthony, é bem divertido. Tem situações que acontecem ali no meio que você morre de rir. E o próximo também que eu vou citar pra vocês já também é um dos meus preferidos. Ai, gente, eu amo esses dois. É tudo de bom, Elis. Esse livro que eu citei pra vocês, junto com o que eu vou citar agora, é um dos meus preferidos da saga até o momento dos que eu li, né? Eles são muito fofinhos. A Kate com o Anthony e eles se bicando o tempo todo é muito divertido. Assim como esse agora que eu vou citar pra vocês. O próximo, ele se chama Um Perfeito Cavaleiro. Ele é um reconto da história da Cinderela. Se passa na vida de Sophie, que ela é uma filha ilegítima de um conde. Ela só descobriu isso porque um dia, quando ela tinha 9 anos assim por volta, ela é abandonada pela avó dela na porta de um cara, que ela descobre que ele é o pai dela. Só que, por ela ser filha ilegítima, ele nunca pôde assumir isso. Então, ele coloca ela como ele sendo seu tio, seu padrinho, entendeu? Ela tem a tutela dela, mas não coloca como se fosse filha dele, né? Então, ela cresce e o pai acaba se casando com uma mulher que tinha duas filhas. Essa mulher passa a maltratar a Sophie, que ela acaba sofrendo maus tratos mesmo, sabe? Levando biliscões, apanhando e tudo mais. Quando o pai dela, antes mesmo dela debutar, o pai dela acaba falecendo de um infarto e a mulher passa a comandar tudo, né? Daquela região. Então, pra ela não ser jogada na rua, Sophie acaba virando... Na rua, né? Sophie acaba virando empregada doméstica. E ela acaba tendo que cuidar não só da casa, mas de todos os afazeres ali que a madraça quisesse. Ela tinha que tomar as falas pra ela, limpar o telhado, descalça, pelada, sei lá, ela tinha que fazer, porque, se não, a madraça ameaçava ela o tempo todo a jogar lá na rua. Então, ela nunca pôde debutar, né? Então, ela já tinha mais de 17 anos por aí, e ela nunca tinha debutado ainda, porque as mocinhas debutavam bem cedo, né? Tipo, 15 anos por aí. E ela nunca pôde. O sonho dela era ir num baile. Até que um dia chega um convite na casa dela do... do baile dos Bridgetons, que vai ter uma baile de máscaras, e a madraça não autoriza ela a ir. Então, a madraça vai com as irmãs pra essa festa, e ela fica em casa muito triste. Quando uma das empregadas dá a ideia dela se fantasiar, né? Como era a baile de máscaras, não tinha problema. Então, as empregadas gostam muito dela, os empregados, e ajuda ela a se fantasiar e disfarçada nesse baile. Chegando lá, ela acaba conhecendo Benedict Bridgeton, é o segundo filho dos Bridgetons, o segundo homem, né, também, dos Bridgetons, dos filhos, que eles acabam se encantando um pelo outro. Eles passam a noite toda, a madrugada toda conversando. Só que ela não fala pra ele, não revela sua identidade pra ele. E ele fica muito encantado com ela. Só que depois que acaba o baile, ele fica desesperado, louco, atrás dela, e começa a investigar todos os locais, e ir atrás dela em todos os locais da cidade, mas não encontra. E ela simplesmente desaparece. E depois de muitos anos, uns três anos, por aí, eles acabam se reencontrando em uma outra cidade, mas ele não reconhece ela, porque, obviamente, ela tá como empregada, né? E ela tava mascarada no dia todo instante, e naquele dia não, que ele se reencontra. Mas ela reconhece ele, ela fica muito triste por ele não lembrar dela. Então, ele acaba ajudando ela de uma situação de quase abuso, e acaba salvando ela. E ela fica muito triste por ele não lembrar dela, e acaba não contando, não revelando a verdade pra ele. Então, Benedict acaba se apaixonando por ela novamente, pela mesma pessoa, sem querer. Mas ele não pode assumir ela, porque ele acredita que, em qualquer momento, a mulher mascarada, né? A mulher daquela noite vai aparecer pra ele, e ele quer muito casar com ela. Então, ele faz proposta pra Sophie, sem saber que a Sophie é a própria mulher, que ela vai virar a romante dele. Só que ela não aceita isso, porque como ela é uma filha ilegítima, ela tem muito medo de ter filhos, e eles passarem por tudo que ela passou. Então, ela fica nisso, de ceder a paixão, porque ela é loucamente apaixonada por ele, ou seguir a vida dela sendo empregada doméstica, empregada, e não submeter a isso, né? Porque naquela época, você não podia casar com alguém de hierarquia menor a você, sabe? Como os Bristons eram uma... formaram família de esconde, conde e tudo mais, eles não poderiam se casar, por exemplo, com uma doméstica que era ela. Então, ele não pode assumir ela, e ela fica nesse impasse, e não sabe se cede pra ele, e ele continua sendo empregada. Porque ele oferece, né? Se você virar minha mão, eu posso tirar uma casa, e não sei o que, não sei o que, só que ela fica com esse medo. E ele fica nesse impasse de... Tipo, amar muito ela, mas ao mesmo tempo, não pode querer assumir nada muito sério com ela também, mesmo indo contra a sociedade, porque ele ainda quer reencontrar essa mulher mascarada. E a Sofia não conta pra ele que ela é essa mulher mascarada. Que eles ficam nesse impasse, a história toda, enquanto a Sofia acaba também tentando fugir da madrasta, né? Com medo das pessoas descobrirem o passado dela. Esse próximo livro se chama O Segredo de Colin Bridgerton. Ele é um dos que eu menos gostei até agora, da Sarah, porque eu achei ele um pouco parado demais, entendeu? Mas muitas pessoas ainda gostam, e eu não gostei muito. Preferi mais o segundo e o terceiro, que são meus preferidos. Mas esse é o que eu menos gostei, mas pode ser que você goste. Enfim, esse livro conta a história de Penélope, que ela é melhor amiga da Eloise Bridgerton, e ela acaba, desde muito nova, frequentando a casa dos Bridgertons. Só que ela, desde muito novinha, acaba se apaixonando pelo Colin, que é o terceiro filho dos Bridgertons. E ele não sabe disso, sabe? Ela guarda esse sentimento pra ela. E depois de muitos e muitos anos, ela praticamente é uma solteirão, né? Ela tem 28 anos já e não se casou. Ela e a Eloise não se casaram. O Colin acaba voltando pra Inglaterra, porque ele tinha mania muito de viajar, sabe? Ele viajava muito pelo país, passava meses e meses fora, e chegava de volta. E aí, nessas voltas dele, ele acaba se aproximando muito de Penélope, porque ele descobre o quanto ela tá madura, não só fisicamente, como ela tá muito mais bonita do que era, mas também intelectualmente, sabe? Ela tá muito mais madura no intelecto, ela conversa muito melhor, ela não tem mais vergonha do que antigamente ela tinha, ela era muito mais envergonhada antes. Então, ele acaba se surpreendendo com a forma que ela tá madura, né? Mais mulher. E eles acabam virando muito amigos, se aproximando muito, conversando sobre qualquer tipo de assunto. Mesmo Penélope escondendo sentimentos por ele. E ele, com o tempo se aproximando dela, acaba descobrindo que ele gostava muito dela. Tanto que ele acaba descobrindo que um dos motivos dele viajar era fugir desse sentimento, sabe? Ele descobre que ele já gostava dela há muito tempo, mas ele fugia disso. E ele tem que decidir se ele vai continuar fugindo disso ou se ele vai realmente se aproximar de Penélope e tentar alguma coisa com ela, né? E esse livro é um dos que mais tem, assim, um plot twist muito louco, entendeu? Que só lendo vocês vão descobrir o que é, que eu não posso citar de maneira alguma qualquer coisa aqui. porque, cara, é um negócio que você não esperava e ele acontece, entendeu, desde esse livro. E ele é muito fofinho em algumas partes, mas ele também é muito paradão em outras, sabe? É um dos maiores sentidos que tem, assim, na saga. Ele tem um pouquinho mais de 300 páginas, mas também é um pouco tranquilo de ler. Mas eu não gostei tanto. Mas é de boa. O próximo livro se chama Para Ser Filipe Com Amor e conta a história da Eloísa Bridgerton. Ela é a quinta Bridgerton da linhagem e ela é muito amiga de Penélope. Elas duas tinham concordado que se tornariam solteranas juntos. Mas acaba que a Eloísa, quando comprou essas 29 por aí, ela acaba ficando um pouco desesperada, um pouco assustada, porque ela achava que, quando chegasse a idade de ser uma solterana, ela ficaria tranquila, mas ela acaba se surpreendendo com isso. De, talvez, não ser aquilo realmente que ela queria, sabe? Porque a mãe dela sempre forçou, não forçou, mas sempre conversou com ela, sabe? Tipo, pensa num caso, não sei o que. Porque a Violet, a mãe deles, é uma maravilhosa, assim. Ao longo da história toda, ela é a que eu mais amo, assim, porque ela é a que ajuda os casais ou resolve situações das tretas de todo mundo. Então, ela é maravilhosa. A matriarca, né? Da família. E a mãe sempre incentivou ela, porque decide melhor, porque você não quer se casar, não sei o que. Mas ela nunca forçou a filha a nada, sabe? E ela sempre vai tendo o pé que ela não queria, porque sempre quando aparece a pretendência, ela nunca tinha se interessado por nenhum, sabe? Mesmo que tivesse aparecido vários, ela deixa bem claro isso. Mas ela nunca tinha se interessado por nenhum. Só que quando ela começa a completar uns vinte e poucos anos, vinte e nove, ela começa a ficar um pouco assim, mas será que é isso realmente que eu quero da minha vida? Então, até que um dia, uma prima distante dela acaba falecendo, a Marina, né? Acaba falecendo. e ela resolve escrever uma carta pra esse viúvo, porque uma dos meios que ela gostava muito de comunicar com as pessoas, que ela sempre foi me parada dela, mas ela também gostava muito de escrever cartas pras pessoas aleatórias da vida, assim, mesmo que ela nunca tivesse conhecido. Então, ela resolve escrever uma carta pra esse viúvo, mandando condolências. E eles acabam começando a trocar cartas. Eles se tornam muito, muito amigos, sabe? Tipo, ele começa a responder ela, começa a responder ele, e fica nisso, nesse intervalo de tempo, mais ou menos um ano e pouco. Até que Filipe, que ele tem... Que quando a mulher dele faleceu, deixou ele com dois filhos e uma casa inteira pra cuidar e tudo mais, decide mandar um convite pra ela. Ele faz a proposta. Por que você não vem aqui pra minha casa, aqui pra minha cidade, e a gente se conhece um pouco melhor? E se nós realmente nos dermos bem, que nem nós damos aqui na carta, por que a gente não se casa? Porque você não tem nada a perder, eu também não. Você já tá uma seteira, não tem nada a perder mais. E eu preciso de uma mulher. Porque ali na cidade, todo mundo conhecia a família dele, e não gostava muito, sabe? As mulheres não queriam muito se casar com ele. Então, tipo, ele não tinha muitas opções. Ele acaba convidando ela, e ela fica, ah, mas será que eu vou? Ela falou, e acaba decidindo ir conhecer ele. Então, de um nada, de um dia aleatório, ela aparece na porta da casa dele, sem avisar ele, e fala, ó, cheguei, estou aqui. E ele fica muito assustado, porque ele não esperava isso, sabe? E o primeiro choque de realidade já acontece, porque um não é nada ao que o outro esperava, sabe? Ela é muito mais sagarela, muito mais intrometida do que ele esperava, e ele é muito mais, sabe, rústico, mais, mais pião, e possuía filhos mais educados, e uma casa totalmente desorganizada do que ela esperava, sabe? Ela achava que ele ia ser um lorde, um negócio assim, mais educado, e ele não, ele é pião mesmo, ele gosta de botar a mão na massa, ele fala o que vem na telha, ele não tem muitas delicadeiras. E ela é muito mais sagarela, intrometida do que ele esperava, porque naquela época não era muito comum as mulheres ser sagarelas, sabe? Tipo, ele queria alguém mais calmo, alguém mais tranquilo, é que fosse uma mãe para os seus filhos, e coisa assim, então eles já começam a ter impasse aí desde o começo, porque ela acha ele muito rude, ele acha ela muito agrela, e tal, e eles têm que decidir durante o tempo que ela fica lá se realmente vão se casar ou não, porque eles são muito diferentes, e aí eles ficam nesse impasse, ah, mas será que vale a pena? Mas se a gente não se casar, a gente não tem outras opções e tal, e eles ficam nesse impasse. mas também é um livro muito fofinho, assim, sabe? Tipo, ao mesmo tempo você morre de rir dessas brigas entre eles, mas também você morre de amores um pelo outro, tanto separadamente quanto junto. Como eu disse, até então, os meus livros preferidos dessa saga até agora, desse que eu aprecio para vocês, é o 2 e o 3º, o 2º e o 3º, e o que eu mesmo gostei é o 4º do Colling, mas como eu acredito que vale a pena todas as leituras, todos eles, mesmo aquele mais chatinho de Colling, vale a pena ler, então eu acredito que vocês, se vocês forem ler, claro, vocês vão se divertir muito, vocês vão gostar muito dessa leitura, porque é um negócio muito simples e muito tranquilo de ler, sabe? E como eu acredito também que a Netflix não vai lançar, tipo, na primeira temporada todos os livros, né, porque eles não são doidos, vai lançar, tipo, no máximo 2 ou 3 casais ali, então eu acredito que trazer esses 5 é muito, maneiro, para vocês conseguirem entender a série mesmo sem assistir ela, sem não ter assistido ela toda, e também para vocês entenderem os livros mesmo sem precisar ler, sabe? Tipo, ah, eu só quero assistir a série, então vocês já vão ter uma base do que vai acontecer em cada um desses casais. Mais para frente, eu vou trazer para vocês sobre os outros livros, né, os próximos, porque como eu disse, são 9 mais 2 extras, aqui eu só trouxe, acho que 5 livros, né, e mais para frente, então, mais para frente, ano que vem, eu trago o restante, falando para vocês um pouco mais, e aí depois, no final desse próximo vídeo, eu vou ranquear para vocês todos, e nessa agora eu ranqueei, né, eu falei que meus outros vídeos são 2 e 3 e o que menos gostei é o 4 do código, e mais para frente, no próximo livro, eu ranqueei todos eles, e falo de todos, quais realmente eu gostei e quais eu não gostei, mas eu queria dizer que todos valem a pena ler, sabe, porque um sempre complementa o outro, se você ler fora da aula, você acaba pegando spoiler de outro, então é bem importante você ler todos, vou deixar a linkada aqui embaixo, todos os links, eu vou deixar linkado aqui embaixo, o link para vocês irem diretamente comprar esses livros, pelas plataformas, né, que vocês fizerem, porque vocês comprando pelos meus links, vocês vão ajudar muito o canal, que eu quiser cada vez mais, então eu vou deixar todos eles aqui embaixo, linkados para vocês, se vocês quiserem comprar, comprerem pelo meu link, por favor, e é isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, foi um pouco difícil, ficarei bastante, mas foi um vídeo divertido de gravar, é uma história assim, umas histórias que eu gosto muito, de falar sobre, de ter lido, eu gostei muito das experiências, de ter conhecido a Julia Kim, porque eu conheci esses livros, por uma amiga, que me doou o livro 1 e o livro 2, eu acabei lendo, e gostando, e acabei comprando os próximos, então foi muito bom ter conhecido, a escrita da Julia Kim, e de ter conhecido essa saga, porque é muito bom mesmo, sabe, e eu recomendo muito, para quem gosta de romances chevam, quem gosta dessas coisas fofinhas, mesmo tempo divertidas de ler, muito tranquilo, são livros ótimos, para você sair de uma ressaca literária, porque são bem leves, bem tranquilos de ler, e rápidos de ler, então é isso, espero que vocês tenham gostado, caso vocês tenham lido, ou ainda querem ler o livro, comenta aqui embaixo, vamos estar lá, em presente, todo mundo, vamos assistir, a série no dia 25 de dezembro, que vai lançar na Netflix, dos Bridgetons, então é isso, e se vê aqui no ano que vem.